Aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo a reunião por cinco minutos para entendimentos. Os artigos 159 e 160 da Constituição do Estado e o ato das disposições constitucionais transitórias dispõem sobre o orçamento impositivo com relação às emendas parlamentares. No segundo turno, a presidência designa relator da matéria o deputado João Magalhães e o indaga mesmo se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, conforme se manifestou, o deputado João Magalhães vai emitir o parecer. É só você falar aqueles valores. Propósito de emenda à Constituição nº 34 de 2015, parecer para o segundo turno. De autoria de um terço dos membros da Assembleia, ativa a proposição em PIRF, acrescenta dispositivos ao artigo 159 e 160 da Constituição do Estado e ao ato das disposições constitucionais transitórias. Aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna nesta comissão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 201, parágrafo 3º do Regimento Interno, de acordo com o que determina o parágrafo 3º do artigo 159, de reprimir o regimento, segue anexo à redação do vencido que integra o parecer. Quanto ao substitutivo nº 1, aprovado pelo plenário em primeiro turno, destacamos que ele trouxe diversos perfeiçoamentos para a posição, em especial quanto aos limites percentuais progressivos dos novos artigos 139 e 140 do ADCT, que foram adequados à realidade econômica e financeira atualmente vivenciada pelo Estado, e quanto à regulamentação de aspectos importantes relacionados à restrição de repasse de recursos públicos estaduais a municípios inadimplentes. Considerando esse aspecto na manifestação do plenário, parece-nos razoável que a matéria prospere nesta casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição 34 de 2015 na forma do vencido do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Indago, Srs. Deputados, se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Não havendo. Cumprida a finalidade... Primeiro, cumprida a finalidade da reunião, a presidência desconvoca as reuniões de 14, 30 e 18 horas. Agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e encerra os trabalhos dessa comissão. Muito obrigado.